E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando da capa, o link do mapa tá na descrição Então pessoal, vocês vão vir aqui no mapa, tá? Aqui no mapa vocês vão tá clicando aqui pessoal no presente diário E aqui vocês vão tá procurando galera, a blusa, como vocês podem ver está aqui Infelizmente é só para quem é assinante do Roblox, vai poder estar ganhando, tá bom? Se você for assinante, você vai vir aqui e vai clicar em cima, tá galera, aqui dessa blusa E você vai estar ganhando galera, a conquista e o item, como vocês podem ver, tá bom? Vai ficar ativo para estar ganhando tá pessoal, por 24 horas, tá certo? Então você vem aqui, clica se você for assinante e você vai estar ganhando aí né galera, a conquista E você vai estar ganhando aqui né galera, o item, vou mostrar para vocês aqui ó E aqui está o item, tá bom? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, nós se vêem então no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí